Autoridades do município de São Lourenço do Oeste, deputados do estado de Santa Catarina e convidados participaram da solenidade do anúncio dos investimentos para São Lourenço do Oeste no Teatro do Centro de Eventos, entre os anúncios, ordens de serviços editais e entrega de autorização de fornecimento de veículos para a Secretaria da Agricultura. São mais de 200 milhões de reais em investimentos, sonhos antigos como por exemplo e sobretudo saneamento básico, esgotamento, rede de tratamento de esgoto, está saindo do papel, foi aberta a licitação mais de 50 milhões em investimento em asfalto, em reformas, enfim, na infraestrutura aqui da cidade e do interior, aquisição de maquinários. São Lourenço do Oeste, proporcionalmente ao número de população, o município que mais foi beneficiado de todos os 295 municípios de Santa Catarina. Eu diria que aqui não é mil por habitante, aqui é mais de 5 mil por habitante. A entrega do edital de licitação da rodovia SC-305, trecho entre São Lourenço e Campo Herê, é uma obra muito aguardada. Local que teve muitos manifestos e pedidos de melhorias, a precariedade da via e na sua maior parte sem acostamento. A informação da licitação foi recebida com muito entusiasmo pela presidente da comissão organizadora que pedia a revitalização da SC-305, Jaqueline Ozelame. A gente batalhou muito durante dois meses e meio, colhendo assinaturas, reivindicando na beira da rodovia para que a gente tivesse melhorias, porque realmente o Oeste de Santa Catarina, a nossa SC-305, ela estava abandonada. E hoje estar aqui para ser entregue o edital da licitação para a 305, isso é uma imensa alegria para todos nós, porque só quem percorre todo dia esse trajeto sabe muito bem como que é perigoso estar desgastada. E para mim em si é mais do que um dever, uma obrigação, porque eu me lembro muito bem que antes, quando começou a rodovia há 30 e poucos anos atrás, quem esteve nela fazendo a construção dela foi o meu falecido pai. Então para mim estar realizando essa conquista, ela estar sendo revitalizada, não tem explicação que defina a felicidade. Foi assinada a Ordem de Serviço do Contorno Leste. A entrega da Ordem de Serviço dessa obra é importantíssima, não apenas para São Lourenço, mas para a região, para os dois estados, já que nós estamos aqui, somos divisa entre estados, limita entre estados. A Ordem de Pagamento da Escola Santa Maria Gorete, mais de 3 milhões para ajudar na conclusão da obra. Também foi entregue mais de um milhão de reais à Secretaria da Saúde para a manutenção das ações. Recursos que beneficiam a população que procura pelo atendimento público. São obras que trazem mobilidade e qualidade de vida. A obra de ensinamento, às vezes a gente não vê, mas é uma obra grandiosa, para você ter uma ideia, são 45 milhões de reais só em ensinamento básico. E abriu a licitação ontem, a infraestrutura daqui a Campoerê, 110 milhões de pavimentação de concreto, são aproximadamente 37 quilômetros. O Contorno Leste, 7 quilômetros, 30 milhões de reais. São investimentos para 2022. Cada obra obedece seu trâmite legal. Licitação todas, do município, todas feitas, hoje é ordem de serviço. As empresas que ganharam, obviamente, têm os seus prazos legais para iniciarem e concluírem a pavimentação asfáltica, as revitalizações, enfim, a entrega dos equipamentos. Com relação à obra da SC305, São Loures do Campoerê, dia 22 de julho, abre os envelopes. E em relação ao saneamento, é lá em setembro, é um investimento muito alto e os prazos de licitação também são um pouco mais longos, né? Mas o que é importante, tudo sai esse ano.